É a dança do Enrosca Você vai aprender a coreografia Só entrelaçar de frente Desliza, subir e descer Pela rodovia Toque, toque frontal, bem devagar Sem machucar a tela, tudo ao relante Na vertical, sem descolar Dá uma aquecida, ela está no ponto, baby Enrosca, encosta, não mexe, só roça Chave na fechadura, mas com muita ternura Enrosca, encosta, remexe, na volta Aperta o parafuso, talho-so sem abuso Piriri, piriri, piriri Perere, perere, perere É só um enroscar o elele É só um enroscar o elele Piriri, piriri, piriri Perere, perere, perere É só balançar o balanzei E aí, oê! Já viralizou na rede, na pista Você aprendeu a coreografia Já entrelaçou de frente com pica Subiu e desceu pela rodovia Toque, toque frontal, bem devagar Sem machucar tela, não estraga o meu pudim Na vertical, sem descolar Dá uma aquecida, ela está no ponto, baby Enrosca, encosta Enrosca, encosta Outra vez Enrosca, encosta, não mexe, só roça Chave na fechadura, mas com muita ternura Enrosca, encosta, não mexe na volta Aperta o parafuso, talho uso sem abuso Piriri, 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 piriri Perere, perere, perere É só enroscar o elele 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 Ai o ele, ai o ele, garina que estava triste, ela agora já sanhou Rapaz desconfiado que agora sossegou, senhora que estava em casa que também dela chegou Carro avariado que agora já pegou, Zé que estava à porta já ninguém o respeitou Zé fechadeado foi também para o botão Tira com a mão, olha lá, tira com a mão Chega pra lá, olha lá, chega pra cá Chega pra lá, olha lá, chega pra cá Chega pra lá, olha lá, chega pra cá A primeira noite, até madrugada Lá pra meia noite, até madrugada Todos cansados, todos chuchados Lá pra meia noite, até madrugada Lá pra meia noite, até madrugada Tira com a mão, tira com a mão Chega pra lá, olha lá, chega pra cá Chega pra lá, olha lá, chega pra cá Chega pra lá, chega pra cá Chega pra lá, olha lá, chega pra cá Chega pra lá, chega pra cá É na serra que o povo encontrar Meninas bonitas Com vícios feios Mas é nela que o povo dança Que o povo dança O tempo passa Elas vão crescendo Ao som do batuque Elas vão curtindo E a mãe em casa Sem saber da demora Bata a porta da vizinha Perguntando se namora Mas a vizinha Respondendo em bruto dada Sua filha é culpada Pois está enfeiteçada A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Só chega em casa Lá pra hora do jantar A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar O tempo passa Elas vão crescendo Ao som do batuque Elas vão curtindo E a mãe em casa E a mãe em casa E a mãe em casa Sem saber da demora Bata a porta da vizinha Perguntando se namora Perguntando se namora Perguntando se namora Mas a vizinha Respondendo em bruto dada Sua filha é culpada Pois está enfeiteçada A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar Diga! Não te disse O tempo passa Elas vão crescendo Ao som do batuque Elas vão curtindo E a mãe em casa Sem saber da demora Bata a porta da vizinha Perguntando se namora Mas a vizinha Respondendo em bruto dada Sua filha é culpada Pois está enfeiteçada A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar A culpa é dela Só quer vadiar Só chega em casa Lá pra hora do jantar Lá pra hora do jantar Lá pra hora do jantar Sim, bom Queres tango? Tango, tô-te aqui Somba Tango, tô-te aqui Somba Queres tango, tô-te aqui Somba Tango, tô-te aqui Somba Vai ser toda noite de arromba Que zomba Que zomba Que zomba Que zomba Vai ser toda noite de arromba Que zomba Que zomba Que zomba Vou-te dar, vou-te dar Vou-te dar, vou-te dar Vou-te dar, vou-te dar Tudo o que queres de mim Vou-te dar, vou-te dar Vou-te dar, vou-te dar Juro que é só pra ti Se estiveres na discoteca Se estiveres num arraial Se estiveres em Cambolide Quem dança é Portugal É quisomba mamá, é quisomba mamá Tudo o que queres de mim É quisomba mamá, é quisomba mamá Juro que é só pra ti Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ah, ah Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, ui, ah, ah Ui, 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 ui Queres tango, tô-te aqui zomba Vai ser toda a noite de arromba Que zomba, que zomba Vai ser toda a noite de arromba Que zomba, que zomba Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar Tudo que queres de mim Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar Juro que é só pra ti Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ah, ah Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, ui, ah, ah Tanto, dote, tizomba Tanto, dote, tizomba Que tanto, oh, oh Xuxa Catabelito Mamma que mamalê Mamma que mamalá Mamma que mamalê Mamma que mamalá Dota a bota Ô me mata um Oh Desde pequenino que eu gosto de chuchar Já bem crescidinho fui mamando na babá Ganhei esta noia e contigo está pior Tenho mais insônias até o lado meu amor Não durmo sem a tua xuxa Não durmo sem a tua xuxa Não passo sem a tua xuxa Xuxa para cá, xuxa para lá Só me vem o sono depois de me alimentar Xuxa para lá, xuxa para cá E assim me consolo se me dá Xuxa, xuxa, xuxa Se me dás a tua xuxa Se me dás a tua xuxa Ai, ai, ai Se me dás a tua xuxa Canta, belito Desde pequenino só consigo chonar Toca no biquinho, prosa que está na chegar Ganhei esta noia e contigo está pior Tenho mais insônias até o lado meu amor Ai, amor Não durmo sem a tua xuxa Não durmo sem a tua xuxa Não passo sem a tua xuxa Xuxa para cá, xuxa para lá Só me vem o sono depois de me alimentar Xuxa para lá, xuxa para cá E assim me consolo se me dá Xuxa, xuxa, xuxa Se me dás a tua xuxa Se me dás a tua xuxa Ai, ai, ai Se me dás a tua xuxa Gota, gota Não durmo sem a tua xuxa Não durmo sem a tua xuxa Não durmo sem a tua xuxa Eu só quero a tua xuxa E a me la a tua xuxa E oi me la a tua xuxa Mama, que eu sou te la a tua xuxa Mama, que eu sou te la a tua xuxa Mama, que eu sou te la a tua xuxa Mama, que eu sou te la a tua xuxa Mama, que eu sou te la a tua xuxa Chupar a tua xuxa E me envolvamos nessa Ou me matam Chuxa Não durmo sem a tua xuxa Não durmo sem a tua xuxa Eu só quero a tua xuxa De me envolvamos nas De me envolvamos nas Eu só quero a tua xuxa Eu só quero a tua xuxa Eu só quero a tua xuxa Bola 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 berro Bola 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 berro E arriba para baixo Bom 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 bocolino Esta noite é nossa, ninguém a segura É uma moda nova, com muita mistura Quem não marca chora, fica na penúria Quem não colabora, vai ficar na rua Se quiseres dançar, se quiseres bailar Se quiseres pular, se quiseres gritar Se és do Benfica, se és do Suportim Se és do Porto, não vem do Chaves Bom 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 e morre Se quiseres Bom 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 boy loan Se quiseres Bom 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 e morre Boa, 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 perro 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 Uma riva pra cima Bom, 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 boy, bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Já te ensinam se se sepire Já cantam com se se sepire Bem-vinda, canta comigo e saqueta Borgo cantando comigo e saqueta Semor de cantando comigo e saqueta Já te ensinam se sepire E cantando comigo e saqueta Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Uma rimã para baixo, uma rimã para cima Uma rimã para baixo, uma rimã para cima Uma limpa para baixo, uma limpa para cima Uma limpa para baixo, uma limpa para cima Bom 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 Caio ma patola, rebola na cola Caio campainota, rebola na cola Caio ma patola, rebola na cola Foste coisa linda, foste coisa boa Foste poderosa, mas o tempo não perdoa Foste coisa linda, foste coisa boa Foste poderosa, mas o tempo não perdoa Hoje estás caduca, já usaste peruca Viraste ca chupa, pareces frango da guia Hoje estás caduca, já usaste peruca Viraste ca chupa, pareces frango da guia Xibidon, xibidon, uaua Foste carro novo, hoje és carro velho Com bidon furado e a chaparia arremendada Foste carro novo, hoje és carro velho Com bidon furado e a chaparia arremendada Já não tens gasosa, com bidon vazio Acabou-se a moda, acabou-se a tua panga Já não tens gasosa, com bidon vazio Acabou-se a moda, acabou-se a tua panga Ai ue le 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 le, ai ue le le la 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 Ai ue le 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 le, ai ue le le la 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 Ai ue le 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 le, ai ue le le la 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 Ai ue le 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 le, ai ue le le la 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 Chibidon, chibidon, uauá E hoje, elas gostam Chibidon, chibidon, uauá Já sem caroço, estás sem pescoço Acabou-se a mordomia Chupam-te o osso Já sem caroço Estás sem pescoço Acabou-se a mordomia Chibidon, chibidon, uauá 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 Fim de semana Fim de semana Tem muita quizomba Fim de semana Sai muita pistola Quero bailar Con muita emoción Quero dançar Con todo esplendor Quero rozar Con mi cuerpo a cuerpo Quero dejar Tua boca linda Zumba, zumba Zumba na goxita Zumba, zumba Zumba na repita Zumba, zumba Zumba na goxita Semba, semba Semba na domicita Fim de semana É dia de boda Fim de semana É noite de arromba Fim de semana Tem muita quizomba Fim de semana Tens que entrar na onda Tens que entrar na onda Tens que brincar Pois pobre corazones Se queres brindar Cora, cora, corazon, cora Se queres bailar Cora, cora, corazon, cora Simba Elas gostam Fim de semana É dia de moda Fim de semana É noite de arrombar Fim de semana Tem muita a ti sombar Fim de semana Tem que entrar na onda Quero bailar Quero bailar Con muita emocione Quero danzar Con todo esplendore Quero rozar Con mi cuerpo a cuerpo Quero dejar Tua boca linda Tua boca linda Tua boca linda Se queres bailar Con toda emocione Se queres brincar Pois pobre corazones Se queres brindar Cora, cora, corazon, cora Se queres bailar Cora, cora, corazon Cora, corazon, cora Cora, corazon, cora Graça, que de lá Cora, corazon Eres tipo Cinderela Uma dama atinada da cabeça aos pés Namoravas a janela antes do setim Em um lado tu quebravas só por uma vez Agora estás passada, por que será? Será daqui sombra, que ouves por aí? Vou a tua casa, tu nunca estás Baby tu estás louca, toda malta diz Tás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Curtir tá-te a passar, comportamento mudou Não dá pra te controlar E o meu coração parou E o meu coração parou O teu apelido era ser fiel Eu jurava que eras minha e demais ninguém Só a minha era permitido provar o teu mel Agora estás passada, por que será? Será daqui sombra, que ouves por aí? Vou a tua casa, vou a tua casa, tu nunca estás Baby tu estás louca, toda malta diz Tás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir O ir tá-te a passar, comportamento mudou Não dá pra te controlar E o meu coração parou 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 Agora estás passada Por que será? Será daqui sombra, que ouves por aí? Vou a tua casa, tu nunca estás Baby tu estás louca, toda malta diz Tás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Tás-te a passar, comportamento mudou Não dá pra te controlar E o meu coração parou Tás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Tás-te a passar, comportamento mudou Não dá pra te controlar E o meu coração parou Parou Bomba, bomba Bomba, bomba Essa dama dame fome Com seu corpinho da nona Quando rebola na pista Sem parar Sem parar Suas curvas de autostrada Sua bunda empinada São um regalo pra vista do mortal Seu perfil atrai a multidão Por isso até lhe fiz uma canção Ela tem cu de bomba Quando baila guizomba Mexe o seu cu de bomba Como mais ninguém Ela tem cu de bomba Quando baila guizomba Mulher teu cu de bomba Ai só tu fica bem Cu, cu, cu de bomba Ela tem cu de bomba Ela tem cu de bomba Cu, cu, cu de bomba Ela tem cu de bomba Sola, ricardino e sanguinheira Na área Essa dama dame sede Quando se encosta a parede Poderosa, bobozuda Sensual Silhueta com relevo Que até vê quem seja cego Tal não é a sua bunda Rebolar Seu semblante é pura tentação Por isso até lhe fiz esta canção Ela tem cu de bomba Quando baila guizomba Mexe o seu cu de bomba Como mais ninguém Ela tem cu de bomba Quando baila guizomba Mulher teu cu de bomba Ai só tu fica bem Cu, cu, cu de bomba Ela tem cu de bomba Cu, cu, cu de bomba Cu, cu, cu de bomba Ela tem cu de bomba Cu, cu, cu de bomba Mas a sua fama agora chegou aqui Está por aqui Cude bomba Ela tem cu de bomba Mas ela tem cu de bomba Ela tem cu de bomba Ela tem cu de bomba Quando baila de zomba Mexe o seu cu de bomba Como mais ninguém Ela tem cu de bomba Quando baila de zomba Mulher teu cu de bomba Ai só tu fica bem Cu, cu, cu de bomba Ela tem cu de bomba Cu, cu, cu de bomba Ela tem cu de bomba Cu, cu, cu de bomba Bomba, bomba, bomba Liga pro Belito Se quiseres passada, agitar o agito Liga pro Belito Liga pro Oi, 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 oi Belito Liga Oi, 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 oi Quando te chama a festa Oi, oi, oi E não queiras ir só Meu nome está na lista Liga logo que eu vou Sou boa companhia Bom de papo também Sou um as na folia Vou dar-te alegria E o resto que eu sei Se quiseres noitada Abanar o pito Liga pro Belito Liga pro Belito Se quiseres passada, agitar o agito Liga pro Belito Liga pro Belito Promóvel pro fixo Liga pro Belito Eu toca pra isso Liga pro Oi, 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 oi Belito Liga Oi, 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 oi Quando estiver sozinha Oio, iô, oi, oi, oi Sem ninguém pra sair Ai, oi, 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 oi Tens aqui o teu guia Porra, mamã É só ligas pra Eu sou bom bailarino E até falo francês Sou cavalheiro fino Amante latino Tudo de uma vez Se queres noitada Abanar o pito Liga pro belito Liga pro belito Se quiseres passada Agitar o agito Liga pro belito Liga pro belito Pro móvel, profício Liga pro belito Deus toca pra isso Liga pro... Oi, 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 oi Belito Oi, 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 oi Subi! Se queres noitada Abanar o pito Liga pro belito Liga pro belito Se quiseres passada Agitar o agito Liga pro belito Liga pro belito Oi! Se queres noitada Abanar o pito Liga pro belito Liga pro belito Se quiseres passada Ai! Agitar o agito Liga pro belito Liga pro belito Com o pro móvel, profício Liga pro belito Eu estou cá pra isso Liga pro... Belito Belito Portugal é sexy Portugal é sexy Portugal é lindo Portugal é fiche Dá-lhe com muito amor Dá-lhe com muito amor Tem darinas bonitas Linda Tem dar mais de encantar Lindíssima Não há mulher mais linda Igual, meu amigo Que é made in Portugal Isso mesmo Temos a Cláudia Vieira Que sexy é A Cristina Ferreira Que sexy é Temos a Rita Freira Que sexy é E todas as marias De quem me esqueci Também são poesias Pra cantar assim Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é fiche Dá-lhe, dá-lhe Portugal é lindo Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe mais com amor Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe com muito amor Dá-lhe, dá-lhe Tem garinas bonitas Princesa Tem dar mais de encantar Não há mulher mais linda Que diz perfeito Que é made in Portugal É isso mesmo Temos a Diana Chagos Que sexy é Tem Soraya também Que sexy é Catarina Furtado É sexy é E todas as marias De quem me esqueci Também são maravilhas Pra cantar assim Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é lindo Dá-lhe, dá-lhe Portugal é fiche Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe com muito amor Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe sim com amor Dá-lhe, dá-lhe Tem garinas bonitas Tem dar mais de encantar Não há mulher mais linda Que é made in Portugal É isso mesmo Temos Marisa Cruz É sexy é Temos Iva Domingues É sexy é Também Raquel Estrada É sexy é Rita Ferro Rodrigues Também são maravilhas Pra cantar assim Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é lindo Dá-lhe, dá-lhe Portugal é fiche Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe com muito amor É ou, é ou Dá-lhe sim com amor É ou, é ou É ou, é ou E também temos Sexy Julián Pinheiro Sexy Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é sexy Dá-lhe, dá-lhe Portugal é lindo Dá-lhe, dá-lhe Portugal é fiche Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe com muito amor É ou, é ou Ele merece muito amor É ou, é ou Portugal é sexy Joaninha Vasconcelos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Meio mulher sofisticada Meio menina da mutamba Eu fui buscá-la pra ensinar-lhe Os segredos da kizomba Que tem a mota da vanda de África no coração Desde Luanda, Benguela Joaninhas como ela Cantam hoje esta canção Kirikiki, kizomba E a moda pegou Kirikiki, kizomba Joaninha gostou Kirikiki, kizomba Kirikiki, kizomba Kirikiki, kizomba Kirikiki, kizomba Kirikiki, kizomba Joaninha Vasconcelos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Meio mulher sofisticada Meio menina da mutamba Eu fui buscá-la pra ensinar-lhe Os segredos da kizomba Que tem a malta da banda de África no coração Desde Luanda, Benguela, Joaninhas como ela cantam hoje esta canção Kirikiki, que zomba, que a moda pegou Kirikiki, que zomba, Joaninha gostou Kirikiki, que zomba Kirikiki, que zomba Somba, Ricardinho Elas gostam Kirikiki, que zomba, que a moda pegou Kirikiki, que zomba E o povo cantou Kirikiki, que zomba Kirikiki, que zomba Kirikiki, que zomba A malta gostou Quiri quiki, kizomba E o povo cantou Quiri quiki, quiri quiki, kizomba Quiri quiki, kizomba Quiri quiki, kizomba A malta pegou Quiri quiki, kizomba Joaninha gostou Quiri quiki, kizomba Queira, 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 queira Sonhei com o meu bairro, com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos, regressar à terra Terra que me viu nascer Primeiro abraço, abracei Primeiro beijo, eu beijei E as margaridas eu amei Amei, amei Amei, amei, não esquecerei As horas de amor para os segredos tanto suor É a força da terra que me chama Amei, amei Amei, não esquecerei As horas de amor para os segredos tanto suor É a força da terra que me chama Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas No domingo estou na terra Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas No domingo estou na terra Minhas margaridas 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 Com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos Regressar à terra Terra que me viu nascer Primeiro abraço, abracei Primeiro beijo, eu beijei E as margaridas eu amei Amei, amei Amei e não esquecerei As juras de amor, tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Amei, amei Amei e não esquecerei As juras de amor, tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas No domingo estou na terra Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas No domingo estou na terra Amei, amei Amei e não esquecerei As juras de amor, tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Minhas margarida Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas No domingo estou na terra Minhas Margaridas, no domingo estou na terra Minhas Margaridas, no domingo estou na terra Minhas Margaridas, no domingo estou na terra Fala-me de ti Diz-me por favor Se tu tens alguém Se tens um amor Porque eu queria voltar pra ti Porque eu queria ter-te aqui Falando de ti Falando de ti Falando de ti Eu quero saber Se gostas de alguém Ou ninguém te quer Porque eu queria voltar pra ti Porque eu queria ter-te aqui Fala-me de ti Fala-me de ti Fala-me de ti Fala-me de ti Porque eu queria ter-te aqui Fala-me de ti 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 Doi, 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 doi Antigamente estuda, estuda Hoje sai da rajinha Não deixe sair a sua filha Porque ela vai namorar de ti A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Curta, curta, amarra, amarra Põe tramela lá na porta Não deixe sair a sua filha Porque ela vai se perder, mamã A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Fala-me de ti Fala-me de ti Fala-me de ti Filha dela é libertina Vai tras botas da racha Hoje ela é artista do sangue A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Quem me suja já não me limpa Na minha casa trungungu fora Depois não diga que não avisei Vem se atrever É um parto doi A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi Doi, doi, doi Doi, doi, doi Não tem isso Agora aguenta Mamão é tão maluca Mamão é saco saluca Dizem que na terra Vem mudar Que a gente não pode aguentar A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Antigamente estuda, estuda Hoje sai da rajinha Não deixe sair a sua filha Porque ela vai namorar de bem Cuta, cuta, amarra, amarra Põe tramela lá na porta Não deixe sair a sua filha Porque ela vai se perder mamã Zumba, lama, no chico Filha dela é libertina Vai pras botas da racha Hoje ela é artista do som A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi Doi, doi, doi A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi A cabeça doi A cabeça doi A cabeça doi Doi, 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 doi Doi, doi, doi Rock e santeiro não é ilusão Chamava é tradição Viva a vida, siga em frente Não tenha problemas com quem falar Oh, fala bem, fala bem minha doanda Oh, fala bem, fala bem minha benguela Oh, fala bem, fala bem o meu lubito Oh, fala bem, fala bem a catumbela Ajuda marido e cala a boca Chapada e trapalhões Raboteiros e zungueira E razão de um povo sofredor Oh, fala bem, fala bem minha doanda Oh, fala bem, fala bem minha benguela Oh, fala bem, fala bem o meu lubito Oh, fala bem, fala bem a catumbela Ajuda marido e cala a boca Chapada e trapalhões Rapoteiros e zungueira E razão de um povo sofredor Ajuda marido e cala a boca E nas novas caen Desapanguele, acamunga, meu povo vive criando Só critica quem não sabe, andou lá sempre a subir Sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir Diz o ditado popular, quem desdenha quer comprar Além do que falar, eu tenho orgulho em ser angulano Ou fala bem, garça que vila, laripotiva Diz o ditado popular, quem desdenha quer comprar Além do que falar, eu tenho orgulho em ser angulano Ou fala bem, garça que vila, laripotiva Ou fala bem, garça que vila, laripotiva Ou fala bem, sempre a subir 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 Ou fala bem, garça que vila, laripotiva São segredos do meu coração Que ficam escondidos Que tu nunca mais vais encontrar São segredos do meu coração Que ficam escondidos E tu nunca mais vais encontrar Ficam com o meu amigo amor Ficam com o meu amigo amor E tu nunca mais vais encontrar Ficam com o meu coração Ficam com o meu amigo amor Ficam com o meu amigo amor E tu nunca mais vais encontrar Ainda você me deixa à toa Se a tua voz ecoa Mesmo que seja só pra magoar Ainda você me deixa à toa Se a tua voz ecoa Mesmo que seja só pra magoar Ficam comigo amor Ficam comigo amor E tu nunca mais vais encontrar E tu nunca mais vais encontrar A minha vida se modificou 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 E tu nunca mais vais encontrar Fica comigo amor Fica comigo amor E tu nunca mais vais encontrar São segredos do meu coração Que ficam escondidos Que tu nunca mais vais encontrar São segredos do meu coração Que ficam escondidos E tu nunca mais vais encontrar Fica comigo amor Fica comigo amor E tu nunca mais vais encontrar Fica comigo amor Fica comigo amor E tu nunca mais vais encontrar Fica com um amigo amor, e tu nunca mais vais encontrar Fica com um amigo amor, e tu nunca mais vais encontrar Fica com um amigo amor, e tu nunca mais vais encontrar Fica com um amigo amor, e tu nunca mais vais encontrar